Pessoal, tudo bem? Eu estou vindo aqui para trazer uma notícia muito legal. Nós estamos com uma parceria com a Amazon. Então, a partir já de alguns vídeos, todos os livros que nós estamos tratando, aqui embaixo, no canal do Virando as Pagens, tem um link que é da Amazon. Você, se quiser essa obra, você clica nesse link, mas tem que ser nesse link. Não adianta você ir na página da Amazon. Você tem que vir nesse link, você vai clicar nele e você vai direto para a obra. Ela vai ter um desconto significativo para você e, ao mesmo tempo, você vai estar ajudando o canal. Mas preste atenção, tem que ser nos links que estão aqui embaixo. Eles vão te direcionar para a página da Amazon. É verdade, mas tem que clicar nesses links aqui embaixo. Não esqueça disso. Mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando de terror. Ou talvez nós estejamos falando de ficção científica. Eu prefiro dizer que nós vamos estar falando de humanidades. Está na minha mão uma das obras mais importantes da literatura internacional. Eu estou aqui com Frankenstein, de Mary Shelley. Aqui eu tenho um livro menor que é uma adaptação. Então, é uma adaptação de Rui Castro. Rui Castro é um cara que trabalha muito bem as adaptações e foi a primeira vez que eu tive contato com Frankenstein. Depois eu fui ler a obra propriamente dita, que não é uma obra muito grande. Tem duzentos e poucas páginas no máximo. E aí, na Martin Claret, eu consegui comprar aqueles pocketbooks nos jornaleiros. E foi ali que eu tive o contato com a obra definitiva de Mary Shelley. Apesar de, desde adolescente, eu conhecer a história de Victor Frankenstein e seu monstro, e isso eu vou querer falar um pouquinho sobre isso mais à frente, eu só fui ler definitivamente a obra de Mary Shelley, a coisa de cinco, seis anos atrás. A Martin Claret agora, de uma forma fabulosa, já a coisa de um ano, ela teve a ideia de juntar os três grandes contos de terror. Eu não diria os três grandes contos de terror, mas os três contos tradicionais mais conhecidos, que é Frankenstein, o Médico e o Monstro, o Médico e o Monstro é um livro pequenininho, nós também vamos estar falando sobre ele, e Drácula de Branstock. Mas hoje a gente vai ficar no livro de Frankenstein. Algumas questões têm que ser colocadas para vocês. Primeiro, não existe o monstro com o nome Frankenstein. O monstro é só um monstro. O monstro, na voz do seu feitor, do seu criador, é um demônio. É uma criatura que deve ser desalojada, é todo mal na forma de uma pessoa. Na verdade, o nome do livro Frankenstein está se referindo ao personagem do cientista, um jovem genebrino de nome Victor Frankenstein. E é muito interessante a conexão que Mary Shelley dá a todo o contexto das relações entre a criatura e o seu criador. Então, você também não vai ler na obra nada como a descoberta e a alegria esfuziante do criador ante a vida que ele entrega para a criatura. Aquela coisa que você vê no cinema, aquela coisa que você vê nos filmes de um Victor Frankenstein, feliz, jubiloso pelo fato de ter criado uma vida em algo que era só morte, isso não existe no livro. Agora, como é que esse livro surgiu? Primeiro, eu quero falar um pouco de Mary Shelley. Tem um filme agora de 2017 que mostra a vida de Mary Shelley, na verdade, de Elle Fanning. Mary Shelley passou a ser... o nome Shelley veio do seu marido, Percy Shelley, que era um poeta. Mas, na verdade, Mary Shelley era... ela era filha do filósofo William Goldwyn e a sua mãe, a Mary, era uma grande ativista já naquela época. A Mary nasceu em 1797. E a fatalidade é que o nascimento de Mary vai provocar a morte da sua mãe. A mãe de Mary Shelley foi uma das primeiras pessoas, a primeira mulher a lutar, inclusive, pelo direito do voto, no final do século XVIII, em favor das mulheres. Então, a cultura e o berço ao qual Mary Shelley nasceu, do qual Mary Shelley nasceu, vai fazer... vai formar nela uma personalidade muito forte. É interessante dizer que esse livro foi escrito por ela em 1814. Ela vai conhecer o seu futuro marido, Percy Shelley. Só que o que acontece? O Percy, ele era casado. E, mesmo assim, ele tinha um casamento contratual, mas já não convivia mais com a sua esposa. E, mesmo assim, a Mary topou a aventura de estar com o Percy e eles ficaram juntos para o resto da vida. Mas isso não quer dizer que a vida deles tenha sido a melhor das vidas. Não foi. Como uma menina com 17 para 18 anos, a Mary vai escrever esta que é uma obra que nós falamos até hoje. E, a partir daí, ela vai ser considerada um dos maiores fenômenos editoriais, não só da sua época, mas até o dia de hoje. A história que diz sobre a feição desse livro, ela tem alguns contornos que nem sempre são verídicos. O primeiro é o fato de que... e esse não é inverídico, isso é verdadeiro... De que esse livro vai ser feito a partir de uma aposta, quando Mary, mais Percy, mais uma amiga ou irmã de Mary vão visitar Lord Byron. Lá ali em Genebra também, num movimento onde você... num verão com bastante chuva, onde mais parecia um inverno, eles ficaram reunidos na casa de campo de Lord Byron. E ali surgiu uma aposta de quem escreveria o melhor conto de terror. Para muitos, muitos mesmo dizem que, a partir dali, foi feito o livro Os Vampiros e Dão, nominam esse livro, ao Lord Byron. Isso não existe. Esse livro foi escrito por John William Polidori. E, durante muito tempo, esse livro foi alcunhado, foi dado como autoria do Lord Byron. Isso não aconteceu. O Lord Byron realmente usurpou do direito do livro de John William, que estava também, para muitos, estava no local, fazia parte dessa reunião. E isso vai fazer com que o John William morra com 25 anos, falido e deprimido. Logo, muito tempo depois, percebeu-se a falha. E aí, a partir de hoje, a partir daquela época, o livro O Vampiro passou a ser nomeado e dada a autoria verdadeira de John William Polidori. É interessante que tanto Frankenstein quanto o Drácula de Bram Strock vão nascer dessa reunião, porque o Bram Strock foi muito influenciado por essa obra do John William Polidori, Os Vampiros. Bom, a partir daí, a Mary Shelley vai escrever esse livro e o seu marido, o Percy, ele tem uma grande validade nesse processo. Ele é um incentivador para que ela escreva essa obra. Ela tem o seu pai como um grande editor, mas também um grande filósofo, mas passando por dificuldades financeiras tremendas. E por conta do casamento dela com o Percy, há um certo afastamento entre eles dois. Mas, na hora da editoração do livro, ela tentou fazê-lo de forma própria, né? Mas ninguém queria editar uma obra escrita por uma menina de 17 para 18 anos. Até que, então, o Percy vai nomear, vai dar o nome dele à obra. E depois, quando todos leem o livro, porque à frente estava o nome de um homem e não de uma mulher, e ficam impressionados com a obra, o Percy tem a dignidade de vir a público e, a partir dali, dizer que essa obra não era dele e sim da sua esposa. Ou seja, já o processo de preconceito tão desafiado pela mãe de Mary Shelley vai incorporar na própria vida de Mary Shelley. Bom, todo mundo disse que esse é um livro inaugural da ficção científica. É verdade, esse é um livro inaugural da ficção científica. Todos também dizem que esse é um livro de terror. Também é verdade. Esse livro é um livro sobre aspecto da literatura de terror. Mas, limitar essa obra a apenas esses dois expoentes, a essas duas linhas, essas duas tendências, é minimizá-la. Na verdade, Mary Shelley está aqui dentro contando a sua própria vida. O filme Mary Shelley, da Ellie Funning, ele trabalha muito esse contexto. Existem poucas obras biográficas da Mary Shelley. Em inglês, eu tenho uma. Eu anotei aqui, eu tenho em casa. É In Search of Mary Shelley, The Girl Who Wrote Frankenstein, da Fiona Sampson. Em português, o único livro que eu encontrei, eu deixei marcado aqui no meu computador. É Mary Shelley, uma biografia da autora de Frankenstein, da Kathy Benning, da editora Antígona. Vale a pena você procurar ler antes de ler o livro, ler a história da sua autora, porque muito da vida da Mary Shelley está aqui dentro desse livro. Algo interessante nesse livro é que você tem três narrativas ao mesmo tempo da obra. A primeira narrativa é a do Capitão Watson. Ele está num navio e ele, no Ártico, vê um trenó ou alguma coisa semelhante passar à sua frente. Ali está Victor Frankenstein. Nesse período das quatro cartas, o Watson vai fazendo a narrativa desde o momento em que descobre esse trenó até o momento em que Victor Frankenstein vai visitar o navio, já totalmente consumido pelo frio e de uma perseguição que ele vai explicar ao Capitão Watson. O capítulo 1 do livro começa com a narrativa que Victor Frankenstein faz ao Capitão Watson. Essa narrativa mostra toda a epopeia, desde as suas ideias até lá na frente, a criação efetiva do monstro. A partir daí, você tem no capítulo 11 a narrativa do monstro, mostrando as suas angústias e os seus desejos. O livro Frankenstein tem um outro nome. Ele tem o Prometeu moderno. O Prometeu era um titã. Olha que coisa interessante. Esse titã ficou muito amigo de Zeus. E Zeus, na criação de todas as vidas, lhe faltou matéria-prima para criar a humanidade. Então, Prometeu, que vai ajudar a Zeus na criação da humanidade, usando água e argila. A proximidade de Prometeu com a humanidade gera ciúmes a Zeus. Num certo movimento, Prometeu vai fazer um sacrifício a Zeus para tentar, de uma forma ou de outra, amenizar as relações. E ele mata um touro. Só que o que ele faz? Um lado do touro, ele separa colocando gordura, a pele, o couro e os ossos do animal. Um outro lado menor, ele coloca a carne dos animais. E na hora que ele vai oferecer a Zeus a sua oferta, vai entregar a sua oferta a Zeus, ele deixa com que Zeus escolha o que ele quer. E Zeus acaba escolhendo o volume maior, mas o volume maior tem apenas osso, pele e gordura. Fica nas mãos de Prometeu a parte melhor do touro. Quando Zeus sabe disso, fica altamente irritado com Prometeu. A proximidade de Prometeu com os humanos é tão grande que em algum momento Zeus vai fazer com que os humanos percam o direito e o poder sobre o fogo. Zeus retira, rouba da humanidade isso. Quem é que vai fazer com que o fogo retorne à humanidade? Prometeu. A partir daí, Zeus fica irado com Prometeu e busca o seu filho Éfesto e faz com que ele produza no Cáucaso uma grande corrente e aprisione Prometeu. E Prometeu ficará lá preso durante 30 mil anos. Mais do que isso, por ele estar preso, ele é visitado por uma águia todos os dias. E essa águia se alimenta do seu fígado. Como ele é um titã, ele é um imortal, o que acaba acontecendo? Todo final de ciclo, o fígado de Prometeu se regenera. Interessante que o fígado é um dos órgãos humanos que se regenera. Coincidência ou não, isso é um ponto interessante. O que vai fazer com que Prometeu seja solto dessa corrente? Hércules, numa luta com Quírio, um fere, um outro titã, de forma violenta. E ele precisa prender Quírio em algum lugar e vai falar com Zeus. E Zeus aí, diante de uma promessa que ele tinha dito, Quírio pode substituir Prometeu naquela corrente que Éfesto tinha colocado para ele. O que vai acontecer? Prometeu pede para que ele se torne humano. Olha a coisa interessante. E ele vai viver o final da sua vida como ser humano, demonstrando a paixão que ele tinha pela humanidade. Por isso que o nome é Prometeu moderno. Mas, diferentemente de Prometeu com a humanidade, na verdade, Frankenstein é o Zeus do monstro. Frankenstein é a figuração crítica que Mary Shelley quer colocar de um homem que busca a vida, de um homem que tem uma experiência com alquimia, que ele tem uma experiência com Paracelsus, que é um cara ligado ao ocultismo, e ele tenta traduzir as suas ideias de renovação de vida a partir da sua universidade. A vida de Victor Frankenstein é uma vida moldada numa família tradicional, de pai e mãe bem-sucedidos, um homem da nobreza e empresário, e a sua mulher é uma mãe muito doce, a ponto de adotar aquela que futuramente seria sua esposa, a Elizabeth. Na verdade, você tem três personagens principais de profunda imersão. Um é Clerval, que é o amigo de Frankenstein, é aquele que tem a responsabilidade de trazer cartas a Frankenstein, como quando ele entra em surto depois da criação do monstro. Ele se afasta da família e ele fica tão assustado diante da criação e da forma como a criação se fez, que ele foge da criatura que ele mesmo criou. Eu não sei por que Frankenstein ficou tão assustado quando da criatura do seu monstro, visto que, neste momento, você tem para mim um dos pontos mais altos daquilo que se tem de terror no conto, que é justamente o fato de que ele vai constituir a sua criatura a partir de restos mortais de várias pessoas. Então, quando não dá para Frankenstein desejar estética no corpo de alguém, que são várias pessoas ao mesmo tempo, que são várias criaturas misturadas num corpo só. Então, quando o monstro realmente nasce, que na verdade não é nem mesmo uma questão de ressuscitar, ele simplesmente nasce, ele nasce a partir das experiências com base na eletricidade do seu criador e ele se levanta. Quando Frankenstein olha para a sua criatura, ele tem nojo dela, terror dela. E ele, na verdade, prefere se afastar e fugir dessa criatura. Nesse período, é que onde Clerval, que é amigo da família e amigo de Frankenstein, vai trazer cartas, tanto de Elisabeth quanto do seu pai, já que a sua mãe já havia morrido bem antes, com relação a preocupações que tinha com a vida dele. Está certo? Esse é o momento onde os dois se separam. Onde é que eles vão se reunir? A partir do capítulo 11, quando o monstro reencontra Frankenstein. Óbvio que eu não vou dizer o que o monstro faz para que Frankenstein se achegue a ele. Mas é interessante que eles têm um acordo, e o acordo é que Frankenstein construa, da mesma forma que construiu o monstro, construa um par. Na verdade, o que você percebe aqui, é que o monstro tem necessidades vitais. E cabe aqui, então, uma leitura interessante, e que aqui sim, está uma crítica severa, severa de Mary Shelley à sociedade de época. Ela começa escrevendo a forma como o monstro, e aí não me pergunte como, mas o monstro se aproximou da literatura de época, e começou a compreender a sociedade da qual ele foi jogada. O grande problema é que o monstro de Frankenstein não é um ser humano, mesmo tendo uma característica, uma aparência humanoide. Ele não é um homem, não é um ser da estética social necessária. Ele não pode se relacionar, ele se sente só abandonado pelo seu Criador, e ele, nesse período, explica como conseguiu aprender a ler, e como ele conseguiu melhorar o seu discernimento no encontro com uma família. Eu não vou dizer para você o que acontece nessa relação dele com a família, mas, nesse texto aqui, a Mary Shelley nos levanta algumas ações interessantes. Enquanto lia, porém, prestava muita atenção em meus próprios sentimentos e condição. Achava-me semelhante, mas, ao mesmo tempo, estranhamente diferente dos seres sobre os quais lia e daqueles cuja conversação escutava. Simpatizava com eles e, em partes, entendia. Mas eu era informe, enquanto a mente não dependia de ninguém, nem tinha parentesco com ninguém. Agora, veja bem, quais são os livros que o monstro estava ouvindo e da família? E aí, a partir daí, tendo conhecimento. Certa noite, durante a minha costumeira visita ao Bosque da Vizinhança, onde obtinha comida e trazia lenha para os meus protetores, encontrei no chão uma mala de couro com diversas peças de roupa e alguns livros. Apropriei-me avidamente do prêmio e voltei com ele para o galpão. Felizmente, os livros estavam escritos na língua cujos rudimentos aprenderam no chalé. Eram esses livros. O Paraíso Perdido, de John Milton. Livro, inclusive, que Mary Shelley leu e foi bastante influenciado. Um volume da Vidas de Plutarco, que era um historiador latino, um historiador romano, com origem grega. E Os Sofrimentos do Jovem Werder, que era um romance alemão do Goethe. Olha só, presta atenção. O que o monstro de Frankenstein leu foi o tripé da sociedade de época. Ele lê John Milton, que tem o arcabouço da religião cristã naquela época. Ele está na cidade de Genebra, da reformada cidade de Genebra, da protestante cantão de Genebra, do protestante cantão de Genebra. Outra coisa, quando ele lê Plutarco, ele está também lendo as origens da sociedade. Da sociedade que vai gerar esta a qual ele está se relacionando. E, em terceiro, quando ele está lendo o livro do jovem Werder Goethe, ele está lendo uma obra de um dos expoentes do iluminismo, de um dos expoentes do esclarecimento. Então, o que ele tem em mãos aqui, a partir daqui, é uma certa crítica. E Mary Shelley vai traduzir a crítica do monstro de Frankenstein como a sua própria crítica a esse tripé condicional de uma sociedade que tem sob si o conhecimento religioso, tem o conhecimento da sociedade e tem o conhecimento da ciência, mas ela é incapaz das aderências. Ela é incapaz de receber pessoas. Ela é incapaz de se aproximar do diferente. Isso é um livro do início do século XIX. Esses problemas, até hoje, existem. E o fato é que a visão que o médico Frankenstein tem da criatura é justamente essa aqui. Canalha, canalha, antes de assinar a minha sentença de morte, certifica estares tu mesmo em segurança. Quis agarrá-lo, mas ele se esquivou de mim e deixou a casa correndo. Em poucos momentos eu ouvi em seu barco, que disparou em meio às águas como uma flecha e logo se perdeu entre vagas. Tudo estava silencioso novamente, mas suas palavras ecoavam em meus ouvidos. Essa é a relação entre Deus e a criatura, no caso da relação de Frankenstein e seu monstro. O Deus e Adão de John Milton sendo descrito de forma contrária pela boca de Mary Shelley. Ela não está fazendo nenhuma contestação à religião. Ela está fazendo uma contestação à hipocrisia. Neste livro que eu citei, da biografia da Mary Shelley, também se indica que havia paralelamente uma crítica da própria Mary Shelley a per si, seu marido, assim como o Lord Byron. Por quê? Porque eles estavam vivendo um movimento de liberdade literária e uma construção de que tudo poderia ser feito e de que as coisas aconteceriam de forma exatamente daquelas que tanto eles sonhavam. Só que essa também era uma criação errônea, porque eles não viviam nisso. Então, para muitos também existe uma crítica da Mary Shelley ao seu próprio modo de vida. Essa é uma intenção interessante, onde Mary Shelley transforma o seu marido, per si, na figura também de Frankenstein, o médico Frankenstein, e coloca a sua vida relacional com o próprio Percy e com tudo aquilo que havia acontecido com eles dois como um objeto do monstro. A Mary Shelley está se sentindo usada por todo aquele encampamento social e por todas aquelas histórias sociais defendidas, tanto por Percy como pelo Lord Byron. Essa base de crítica é feita, de análise é feita a partir do livro que eu citei a vocês. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, Frankenstein sendo toda hora questionado pela sua criatura pelo fato de ele não ser um Deus perfeito. Essa criatura, então, ela demonstra em sua essência a preocupação em sua existência, a busca de ser feliz, o processo de aceite que ela não tem e, principalmente, o espelhamento dela para com Frankenstein. Ela é rude, mas ela mesmo diz que em algum momento ela pode, inclusive, ser feliz e delicada. O que ela está dizendo para o seu criador é a vida que você criou em mim não é em vão por conta da forma que você me deu. Há possibilidades na construção e no emaranhado de confusões que você nos deixou a possibilidade de nós vencermos esse estágio. Sendo assim, o livro Frankenstein, muito mais do que ser uma ficção científica e uma crítica severa à ciência e muito mais do que ser um conto de terror, ele é um tratado sociológico, ele é um tratado das relações da qual uma menina com 18 anos pôde nos assombrar com uma obra tão bonita. O final do livro eu não vou contar a vocês. Se preparem para muitas emoções. Como eu sempre digo, evolua, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até o próximo vídeo. Obrigado.